Fala pessoal, tudo beleza? Douglas aqui para mais um vídeo. E eu estou no ponto aqui, pessoal, que pelo que a gente consegue ver, ainda temos interrupção. E por que eu estou aqui? Preciso passar para vocês uma informação que eu tive referente à paralisação aqui, que é sobre a questão da audiência, tá? Então já fazia um tempo que eu estava aguardando essa questão, né, de saber quando que seria a data da audiência para passar para vocês, tá? E, pelo que eu soube, vai ser no dia 24, ou seja, daqui dois dias. Então hoje, dia 22, estou gravando esse vídeo, então daqui dois dias a gente vai ter a audiência para que o juiz delibere essa questão do IAT tentando fazer a liberação junto ao IBAMA com relação à paralisação das obras aqui no Balneário Praia Grande, aqui em Matins, no litoral do Paraná. Então, lembrando, no dia 24 de fevereiro a gente teve o embargo dessa obra aqui, na verdade é uma suspensão, né? Não é um embargo, é uma suspensão, porque o IBAMA, ele apontou algumas coisas ali em relação à licença, que é como se não tivesse, etc, e tal, de acordo com os quatro tópicos do artigo que eles colocaram lá, segundo as duas leis que eles mencionaram nesse termo de suspensão, tá, pessoal? Então, eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, né, mostrar também como estão as obras aqui no Flórida, já faz um tempinho que a gente passa aqui e a gente não vê alteração, então, é uma coisinha ou outra, a gente conseguiu ver ali no Redland e também uma alteração aqui nas pracinhas e tudo mais, tá? Então, preciso passar para vocês essas atualizações referentes às obras aqui. Vou mostrar para vocês agora como que estão as obras aqui, já vou filmar ali na frente o Baneário Flórida, pegar ali o Redland e vamos fazer uma atualização referente aos trabalhos que a gente tem lá no Redland do Riviera, porque tem uma alteração lá e eu vou mostrar para vocês com as imagens de drone, beleza? Então, reforçando, dia 24 de maio agora, de 2023, vai ter audiência referente a esse termo de suspensão, ou seja, vamos torcer para que o juiz entenda que o IBAMA se excedeu em relação a essas questões aqui das obras no Balneário Praia Grande e que ele resolva e que voltem os trabalhos aqui, beleza, pessoal? Então, mais de mil assinaturas foram coletadas, né, no abaixo-assinado presencial que a gente fez, esse documento o juiz com certeza vai apreciar, então acredito que temos boas chances de termos os trabalhos voltando a andar aqui, ou seja, que eles voltem a andar aqui e que executem o que eles precisam executar aqui em relação a essa pista aqui e o calçadão também. Imagina, é um absurdo, você vem fazendo o calçadão desde o Flamingo até o Praia Grande aqui, daí chega nesse trecho aqui e os últimos 600 metros não pode fazer. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Imagino que vocês também não consigam compreender isso, imagina? Esse trecho todo aqui, né, sem finalizar aqui o calçadão. Enfim, completo disparate, completo absurdo. Mas é isso, vamos agora às imagens de drone, espero que vocês gostem, fazer alguns comentários também. Beleza? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, pessoal, estão aqui para fazer a captação no Redland e pode parecer que os trabalhos aqui não avançaram, mas avançaram sim, tá, pessoal? Então dá para ver que eles colocaram, posicionaram já as manilhas aqui e todo o cascalho, a brita fina aqui, ela já foi posta. Então a sequência é basicamente o que a gente vai ver ali no Redland do Balneário Riviera, tá? Eles vão colocar as pedras maiores aqui e depois ir com o concreto ciclópico aqui. Então aqui no pé do Redland, você percebe que eles estão tomando bastante cuidado em manter essa vegetação aqui ainda, apesar de que elas vão ser realocadas, né, assim como foram, todas elas em toda a extensão da orla aqui, tá? Então todas as árvores que estão aqui próximas à rua, onde terá o novo calçadão, pista de corrida e ciclismo, serão tiradas do lado e colocarão ali mais para dentro da faixa de areia, tá? Essa árvore aqui também, como a gente vê. Então esse trabalho ainda vai ser feito aqui. Eu tenho fé que amanhã, amanhã, depois de amanhã, né, porque hoje estou gravando no dia 22, estou soltando esse vídeo no dia 23. Então no dia 24, né, na audiência eu tenho fé que as coisas se resolverão e os trabalhos continuarão aqui sem maiores problemas, tá? Então é uma questão muito tranquila de ser resolvida, muito óbvia de ser apreciada pelo juiz, né, basta ver qualquer vídeo meu mostrando o antes e o depois, a vegetação que tinha e a vegetação que será plantada aqui, que é a nativa correta, enfim, a espécie herbácea, etc, etc, etc. Então, né, já estou cansado de falar sobre essa questão aqui. Então a gente precisa ver, né, os trabalhos avançando, exatamente como a gente pondera aqui no balneário de Praia Grande, no restante aqui que já foi feito e também em Riviera 1, Riviera 2, até chegar ao Flamingo lá. Não tem o maior, não tem o menor cabimento a gente ficar com uma situação dessa daqui, não faz o menor sentido, pelo amor de Deus, né, gente, né? Não tem nem o que ser dito mais, apesar de todas as imagens e tudo que eu já coloquei aqui, tudo que já foi ponderado em relação às informações que eu já passei pra vocês aqui, não tem, né, assim, é chovendo molhado, né? Olha só, as pracinhas aqui evoluindo bastante, né? Tanto da rua C que passou e agora essa daqui da rua Itaguajé, já está, né, bem legal aqui da gente ver nessa posição, né, com o drone. E aí que todo mundo já começaram a usar as pracinhas ali, já começaram a usar os bancos, né, que foram feitos ali e a gente vê os trabalhos avançando aqui no balneário de Riviera 2 agora. Essa parte aqui já não tinha mais calçada, praticamente já não tinha mais calçada, a proteção da rua era feita com as pedras grandes e agora a gente vê uma faixa enorme dessa de calçadão, uma, um talude, ou seja, uma faixa de areia enorme assim ainda, né, pista de corrida, pista de ciclismo, um novo asfalto que foi feito aqui. É assim, é outra, é outra realidade, olha só o viveiro da Restinga, tudo feito aqui já, né, o canteiro, né, na borda com que temos o canteiro aqui, a vegetação plantada aqui também, vai ficar um pouco mais alto que a Restinga, então, um paisagismo feito aqui de maneira muito, né, assim, milimétrica, digamos, né. Muito legal da gente ver os trabalhos que estão executando aqui e tá ficando, né, realmente acontento do que a gente espera. Afinal de contas, né, quanto tempo esperando essa obra aqui, né, pessoal? Quanto tempo esperando essa obra aqui. Olha só, até no pé do Redland aqui do Riviera, a gente vê os trabalhos ali, ó, as manilhas já postas também. Então, em breve a gente não vai ver nenhum caminhão passando aqui, porque eles farão, né, a concretagem aqui no pé desse Redland aqui. Então, tudo preparado já, as manilhas já postas aqui, como eu já havia mostrado, né, no vídeo anterior. Isso aqui é realmente bastante interessante da gente acompanhar, porque é a primeira estrutura, depois lá da guia corrente do lado norte, que vai ser concretada, né, então, inclusive, eu tenho que voltar lá e gravar pra vocês também, as guias correntes lá da Avenida do Paraná. Vamos ver como é que tá a colocação dos tetrápides lá na sequência, né, então, é uma atualização que eu preciso trazer aqui pra vocês, tá? E olha só, concreto, já em boa parte do cabeça aqui posto. É um concreto bem diferente, que a gente não vê em qualquer lugar, imagina, né, com certeza o engenheiro especialista em concretos aqui deve ficar com o cabelo em pé, de ter que ponderar sobre a forma de fazer aqui a resistência de todos esses materiais que estão sendo postos aqui, né, pessoal. É algo que é realmente uma responsabilidade absurda, né, não só pelo tamanho da estrutura, mas também pelo valor investido. Isso aqui não é brincadeira, né, é coisa realmente muito séria, né. Então, todo o cuidado que o Consórcio Sambaqui tá tendo aqui em relação a tudo isso, né, os profissionais designados pra estar aqui respondendo por todas essas questões aqui, imagino que é realmente algo muito sério, muito sério mesmo. E olha só como ficou simétrico, né, essa estrutura aqui. Bacana de ver. Engraçado que eles estão cortando ali agora, né, não sei o que que eles vão... Se é só por uma questão, por uma questão de trabalhar, né, conforme a estrutura vai recebendo os impactos das ondas, ou se precisam passar alguma coisa ali em termos de fiação ou qualquer coisa nesse sentido, né. Bom, no futuro a gente vai saber, né, pessoal. No futuro saberemos. Então, avançando, né, do jeito que manda o figurino aqui, esse Redland aqui do Riviera, que é um espetáculo, é algo que estávamos esperando faz muito tempo, porque essa região aqui, ela já tinha sido devastada pelas ressacas que tivemos ao longo dos anos aqui. Infelizmente, não havia mais rua praticamente aqui nessa região. Eu lembro quando eu estava com a corretora, a Thalita, lá da Ilha do Mel Imóveis, e a gente estava olhando as casas aqui, né, eu, minha esposa e ela para a gente fazer a compra, né, e a gente passou por aqui, né, vamos pela orla ali e tal. Ela falou assim, ó, quero que vocês passem por ali, porque em breve, quem sabe, vai ter a revitalização e tal. E a gente realmente resolvemos passar aqui, mas tinha alguns pontos que estavam tão ruins que resolvi desviar a rota porque não tinha condição mais praticamente de passar aqui na Avenida Beira Mar, tá? Então, é bem complicado. E olhando agora, vendo a restinga plantada, vendo esse calçadão, vendo a pista de ciclismo, e a pista de caminhada que até, né, recebendo ali, o material mais escuro ali, imagino que seja peixe ou alguma coisa nesse sentido, né, e em breve a gente vai ver a grama plantada aqui também, né, a terra já está disposta aqui, ou seja, já já a gente vai ver eles colocando grama aqui. Enfim, gente, realmente é chocante, sabe? Até hoje eu não consigo esquecer o que era antes para conseguir comparar o que é agora, sabe? Tá muito fresco na minha cabeça, né? Isso. Então, é uma realidade que realmente vai ser alterada. E isso significa que Matinhos vai avançar bastante, né? Matinhos vai evoluir demais por conta dessas questões dessa obra aqui. Depois que a gente ver um avanço significativo nas obras em relação à Ponte de Goratuba, a mesma coisa, pessoal. É assim, é a chave de ouro essas duas obras iniciais aqui. Tanto a revitalização, que agora já é uma realidade, tanto quanto a Ponte de Goratuba, tá? Saindo essas duas obras e elas sendo executadas e finalizadas como mando figurino, Matinhos tem tudo para se tornar a cidade que realmente ela tem capacidade de ser, tá? Eu tenho certeza que o plano diretor vai ser revisto. Todas as adequações em relação à questão de saneamento e questões ambientais também serão atendidas, digamos assim, ou serão respeitadas. Que os órgãos aí, eles entrem em consenso e que esse novo plano diretor, devidamente respeitando as limitações da cidade e tal, que liberem mais andares aqui na região beira-mar e muitos mais andares nas ruas anteriores ali. É lógico, né? Toda uma adequação de saneamento também precisa ser feita, mas eu acredito que isso será executado. Ou seja, se a gente, enquanto moradores aqui, temos título de eleitor e votamos aqui, se a gente ficar no pé dos políticos, aí sim, essas adequações todas serão feitas, né? Todo esse plano, ele vai ser melhorado, a cidade vai ganhar, os moradores vão ganhar, os turistas vão ganhar, desenvolvimento para a cidade vai vir, o que a gente não pode ver passar tanto tempo mais quanto foi anteriormente, sem nenhum tipo de intervenção, igual o governo do estado está fazendo aqui. Tenho as minhas restrições em relação aos políticos, né? Eu não defendo nenhum tipo de político de olhos fechados. Todos eles têm problemas, sem nenhum tipo de exceção. Todos os políticos, em alguma esfera, devem ter algum tipo de problema, e a gente sabe, né? Mas o que o governo do estado fez aqui e conseguiu executar aqui em relação às obras de revitalização, realmente a gente tem que tirar o chapéu. Tem outras críticas que a gente pode fazer, mas em relação à revitalização, gente, não temos o que falar. É isso, pessoal. Espero que no dia 24, agora de maio, a resolução, ela... Ela saia em relação ao que a gente espera, ou seja, o andamento das obras aqui no Baneário Praia Grande até chegar aqui ao Redland do Flórida, tá? Espero que a gente consiga resolver isso agora no dia 24. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado das imagens. Olha só, panorama espetacular aqui. Mas hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. E agora no meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais. Contigo que quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. E agora no meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais. Contigo que quero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaban assim.